Eu sou o Tudiuco, o maior domador de férias do planeta Terra. Atenção, deite vaquinha. Agora, ela vai ficar de pé. Fique de pé. Uau! Agora, reverência a todas as crianças que estão em casa. Abaixe sua cabeça e cumprimente a todas as crianças. Muito bem, pode voltar ao normal. Ele morreu! Eu não sei como é que eu faço de gostar de morrer. Eu senti alguma coisa. Pessoal, se vocês virem que, de repente, o meu dinossauro viveu, vocês me avisam. Porque sempre que eu olho para ele, ele está lá, ó. Mortinho, ó. Não se mexe, meu dinossauro. Como é que eu faço, pessoal? Eu não sei mais o que eu faço. Eu já falei com ele. Já fiz carinho novo, que da hora. Está morto. Não tem jeito. Não tem jeito. O meu dinossauro não tem jeito. Só morto. Eu não sei o que está acontecendo. O quê? Está vivo? Está não. Está não. Está morto. Ele morreu. 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 Está vivo? Ele está vivo? Está não, aí, ó. Ele estava aqui e andou para lá. Que estranho, né? Eu não sei, pessoal. Eu já tentei fazer carinho. Eu já tentei fazer massagem cardíaca. Eu já tentei fazer várias coisas. Está vivo? Está não. Está morto. Aí. Dinossauro. Não é dinossauro? Que bicho é esse? É o quê? Vaca? É. É uma vaca da época do dinossauro, então, né? Mas está morto, ó. Não serve, não funciona. Eu não sei o que está acontecendo. Está vivo? Está morto. Está vivo? Está morto. Está vivo? Não está vivo. Você está vendo coisas. É o quê? Está vivo? Não está vivo. Ah. Como é que eu faço para saber se ele está vivo e se ele está morto? Toda hora que esse bicho está querendo me enganar. Ah, esse bicho está morto. Ó. Hã? Está vivo? Está morto. Está vivo? Hã? Está vivo. Gente, que bicho é esse? Será uma vaquinha mesmo? Hã? Que bicho é esse? É uma vaquinha? Vaquinha. Você está feliz de falar com as crianças lá de casa? Ela balança a cabeça. Você está gostando de participar desse canal? Hã? Hã? Que vaquinha mais engraçada? Eu duvido você provar. Se você estiver realmente feliz, balance o rabinho. Hã? Ela balança só o rabinho, pessoal. Ó. Que vaquinha mais doida. Você está feliz? Quer voltar outra vez ao canal do Tchutchuco? Hã? A cabeça dela quase bateu lá embaixo. Oi, oi, oi. Você balança o rabinho de novo. Gostei. Está feliz de estar aqui hoje? Ela balança só o rabinho. Que legal, pessoal. Vamos dar um nome para ela? Que nome que você, meu amiguinho, minha amiguinha, acha que pode ter essa vaquinha? Ó. Tem três opções. Mimosa. Dengosa. Ou manchinha. Deixa aí no comentário qual nome você achou mais legal. Mimosa. Dengosa. Ou manchinha. A gente vai dar um nome para ela, né? Essa vaquinha é muito doida. Ela ficou feliz, pessoal. Balança o rabo. Hã? Morreu. E agora? Vem se mal. A vaquinha morreu. Mas ela não vai mais. O quê? Está viva? De novo? Está não. Aí, ó. Está morta. Ela morre toda hora. Eu não sei o que está acontecendo. O quê? Ela viveu? Você está brincando? Você está brincando? Ah, não. Está morta. A vaquinha morreu. A vaquinha morreu. O que é isso? Eu estou sentindo alguma coisa. Tem alguém me beijando? Quem está me beijando? Ela está viva. Ela está viva. A mimosa, ou dengosa, ou manchinha, está viva assistindo. Ela balança a cabeça para dizer que está feliz. Balança o rabo e eu balanço o meu nariz. Ela balança a cabeça para dizer que está feliz. Balança seu rabinho e eu balanço o meu nariz. Ah, que legal, pessoal. Uma brincadeirinha com vocês. Não se esqueça de deixar o nome e sugestão para a gente colocar aqui nessa vaquinha. É quase que eu falei mimosa, mas você que tem que escolher. Ou mimosa, ou dengosa, ou manchinha. Está bom? Escolha aí o nome para a gente dar para ela, que eu gostei muito de brincar com ela. Inscreva no canal, porque é muito importante. Temos que crescer essa comunidade. Venha ser um tchutchuco. Venha ser uma tchutchuca. Venha fazer parte dessa comunidade agora dos tchutchucos e das tchutchucas. Venha participar. Ser um tchutchuco, uma tchutchuca. Ative o sininho das notificações e deixe um like. Muito obrigado. Fique com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.